O coração dela parece o 020 Tá cheio de maloca envolvido naquele espinho Prosta aí que tá fácil de resolver Presta atenção, se liga nos proceder Cinco minutinhos de pancada por essa moça Eu e você tipo esquadrão em força Cinco minutinhos de pancada por essa gata Horário marcado, terminal do Maranata Cinco minutinhos de pancada por essa moça Eu e você tipo esquadrão em força Cinco minutinhos de pancada por essa gata Horário marcado, terminal do Maranata Tô virado no veneno Deixa baixo pros coxas não ficar sabendo Tô virado no veneno Deixa baixo pros coxas não ficar sabendo Jean Lucas, caralho, se liga nas ideias O coração dela parece o 020 Tá cheio de maloca envolvido naquele espinho Prosta aí que tá fácil de resolver Presta atenção, se liga nos proceder Cinco minutinhos de pancada por essa moça Eu e você tipo esquadrão em força Cinco minutinhos de pancada por essa gata Horário marcado, terminal do Maranata Cinco minutinhos de pancada por essa moça Eu e você tipo esquadrão em força Cinco minutinhos de pancada por essa gata Horário marcado, terminal do Maranata Tô virado no veneno Deixa baixo pros coxas não ficar sabendo Tô virado no veneno Deixa baixo pros coxas não ficar sabendo Jean Lucas, caralho, se liga nas ideias Conexão, caralho, se liga nas ideias Conexão, caralho, se liga nas ideias Foi a ficção de forma de fazer E acho que é sempre um de memos espinhos Obrigado.